Pessoal, eu brinquei tanto no shopping que eu tô caindo de sono agora. Ai, eu tô fazendo cala de dormindo, ó, meu olho meio aberto. A minha mãe fica empurrando o calinho e eu durmo. Eu tô ponjona. Fala de filmar, mamãe. Deixa eu dormir. Tchau, pessoal. Até o próximo episódio, porque agora eu vou fazer cala de dormindo. Tchau, pessoal.